E olha, atenção contribuintes de Prudente, quem tem alguma dívida com a Prefeitura deve se apressar, viu? Hoje é o penúltimo dia do Refis e a procura no setor específico aí que faz esse tipo de atendimento na Prefeitura tá grande, viu? Repórter Rubens Nakato tá lá desde o comecinho da manhã acompanhando a movimentação. Nakato, ótimo dia pra você, me diz uma coisa, o movimento tá grande ou já foi maior? Casa Grande, bom dia a você, bom dia a todos. A movimentação por aqui nesse momento caiu bastante, viu? Mas nas primeiras horas da manhã a fila era grande, descia a rampa aqui da Prefeitura, viu? Natural que agora diminua por conta aí da proximidade com o horário de almoço, mas a tendência é que à tarde esse movimento aumente de novo e o Refis, a gente tá no penúltimo dia, né? É uma oportunidade pro contribuinte renegociar aí dívidas com a Prefeitura sobre isso. Eu falo com o Cadmo aqui, Cadmo, o que o pessoal pode renegociar nesse Refis desse ano? Bom dia. Bom dia a todos. O Refis pode ser negociado todas as dívidas lançadas até o exercício 2016, toda ou qualquer dívida, parceladas, lançamentos novos, todas as dívidas de 2016 pra trás, tudo pode ser negociado junto à Prefeitura. O que que cabe nessa negociação? Nessa negociação cabe pagamento à vista, IPTU, taxas de coleta de lixo, todo tipo de impostos e taxas tá podendo ser renegociado junto à Prefeitura Municipal. São descontados juros, multas, o que que é? O Refis nada mais é que é desconto de multas e juros. Aí, de acordo com cada contribuinte, o melhor benefício seria o pagamento à vista, que é 100% das multas e juros. Aí é de acordo com cada situação. Tem pessoas que já participaram de Refis, aí o percentual é menor. Quem já participou de outros Refis. Então, aí cada um tem uma situação de cada contribuinte. A Prefeitura pretende arrecadar quanto com essa renegociação, cara? A previsão é em torno de 10 milhões de reais. Certo. Hoje e amanhã ainda tem atendimento. Bom o pessoal se apressar, né? É sim. A gente acredita que até amanhã vai vir muita gente. A gente acredita em torno de mais ou menos umas 4 mil pessoas até amanhã. Então, a tendência é sempre piorar o movimento a partir de agora. Atendimento até às 5 da tarde, será que vai dar conta de atender todo mundo? O que permite na nossa lei é o seguinte. Amanhã até às 5 horas, se a gente não conseguir atender todo mundo, a gente pode estar distribuindo algumas senhas para ser atendido programado em outros dias. Tá certo, Cadmo. Obrigado pela sua participação ao vivo aqui com a gente. Então, para você contribuinte aqui de Presidente Prudente, que tem algum tipo de dívida com a Prefeitura, corre para cá, que hoje é o penúltimo dia para atendimento aí do Refis. Casa Grande. Tá certo, Nacato. Só para complementar a você, aqui em Aracatuba também, viu, pessoal? Até amanhã. Amanhã é o último dia do Refis. E quem vai fazer, buscar informações como acontece na Imprudente, ou já negociar junto à Prefeitura, em Aracatuba, é no Atende Fácil, na região central da cidade. Obrigado, Nacato, pela participação. Boa tarde para você.